O arrombamento com a explosão do caixa eletrônico do posto de autoatendimento do Bradesco em Monsenhor Gil foi por volta das 3 horas da madrugada do sábado. O prédio ficou parcialmente destruído, o forro veio abaixo e a porta de vidro estilhaçou. Parte da câmera do circuito interno de TV foi parar na calçada. Os peritos chegaram aqui e vieram direto para o local onde houve a explosão. Nesse momento, eles estão lá dentro, fotografam tudo e tentam encontrar alguma pista que leve aos assaltantes. O que se sabe até agora é que pelo menos 5 homens agiram aqui nesta explosão. 3 teriam entrado no posto de atendimento do Bradesco. 2 ficaram aqui na rua, do lado de fora, em dois veículos estacionados aqui. Agora o que mais chama a atenção é a ousadia dos assaltantes. Essa explosão aconteceu numa agência que fica na mesma rua da Companhia da Polícia Militar e também do Distrito Policial. Os peritos reviraram tudo em busca de vestígios. Encontraram algumas cédulas embaixo dos escombros. Estão fazendo a perícia no local. Saberam o que foi que aconteceu. Testemunhas disseram à polícia que ouviram quatro explosões. Muito tiro. Para cá e para cá. Chega aqui, ficava tudo cheio de fumaça. E um estrondo. Muito grande. Muito grande. Minha casa é bem aqui. O meu esposo disse que viu umas pancadas na gordinha duas horas da madrugada. Na fuga, os bandidos ainda atiraram contra a portaria do hospital. Foi para intimidar o vigilante. Na rua, o povo protestava contra a falta de segurança. Oito horas depois, o delegado Luiz Guilherme, que responde por mais três delegacias, ainda não havia chegado à cidade. Eu tenho medo. Eu tenho medo demais. Segurança tem no Piauí, mas os ladrões querem ser poderosos mais do que a segurança e não tem como.